E hoje tem o unboxing de um novo smartphone da Xiaomi, pessoal. Um smartphone bem baratinho, um smartphone que custa menos de 500 reais. É interessante pra vocês darem de presente, né, ao tiozinho, à sua tia, algum parente seu que quer um smartphone da Xiaomi e que não é tão exigente. Detalhe, então vamos conhecer mais agora sobre o Redmi 7A. Vamos lá. E aí, galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui no canal Meu Smartphone. Como vocês viram no início do vídeo, estou aqui com a sacola da loja que nos forneceu esse aparelho, né? É uma loja parceira aqui do canal, né? A Dream Store. O Instagram da loja está aqui na descrição do vídeo. É uma loja bem organizada, uma loja do interior aqui da Bahia. Vocês podem seguir, né? Caso vocês tenham interesse em, de repente, comprar. Tem loja online, vocês podem comprar. Mesmo estando em outro estado, vocês também podem fazer a compra. Está tudo aqui na descrição do vídeo. Link da loja. Enfim, vamos lá conhecer o Redmi 7A. Que, inclusive, aqui está ele, pessoal. Já tirei da caixa, né, pra fazer algumas configurações e adiantar algumas informações sobre ele. Porque é um smartphone tão básico que nem vale a pena fazer um unboxing, né? Mas, claro, que eu vou mostrar tudo o que tem dentro da caixa dele. Na verdade, vocês provavelmente já conhecem o que é que vem dentro da caixa. Porque a maioria dos smartphones da Xiaomi, na verdade, todos os smartphones da Xiaomi, não costumam ver com novidades dentro da caixa. Isso quer dizer que não vem com fone. Esse aqui, inclusive, vamos aqui conferir, né? Pra não só ficar nas minhas palavras. Aqui está os guias e manuais de instruções. Aí você vai perguntar, vem com a capinha? Será que vem com a capinha? Não vem, porque se viesse, estaria aqui dentro. Então, como é bem fininha, não veio com a capinha. Nem sei por que a Xiaomi não colocou a capinha. Porque, geralmente, os smartphones dela, né? Até os intermediários, um pouco mais elevado que esse aqui, costuma vir com a capinha de proteção. Mas, é isso que tem aqui, ó. O adaptador de energia, o padrão brasileiro, inclusive. E o cabo micro USB pra você fazer a conexão, transferir dados, coisa e tal. E é isso. Basicamente, é isso que vem dentro da caixa. A pinça também pra você remover o slot. Que, inclusive, esse slot não é híbrido. Você consegue colocar dois cartões SIM e ainda um cartão de memória. Você não precisa remover um pra colocar o outro. O que é muito legal, o que é muito interessante. Mas, ok, vamos lá. O que a gente pode falar a respeito do Redmi 7A? É um smartphone, como eu disse no início do vídeo. É um smartphone voltado para o custo-benefício. É um smartphone de entrada que custa menos de R$500. Por aí, vocês já podem tirar uma conclusão de que é um smartphone básico. Que vocês não podem ser tão exigentes. É, geralmente, um smartphone que você quer pra dar de presente pra alguém, né? A sua tia, que não se importa tanto com funcionalidades extraordinárias. Esse de um smartphone. Mas é um smartphone que, mesmo custando menos de R$500 aqui no Brasil. Na loja Amazon Brasil, que a gente sempre recomenda. Inclusive, os links de compra, os links confiáveis estão na descrição do vídeo. É um smartphone bem interessante. E, ao decorrer do vídeo, a gente vai falar um pouco mais por que ele é tão interessante assim. Sim, seria uma ótima opção pra dar de presente a essas pessoas aí, né? A vovó, o tiozinho, né? A tia, enfim. Primeiro que ele tem duas versões, né? Hoje você pode comprar a versão de 16GB com 2GB de memória RAM. Ou 32GB de armazenamento com 2GB de memória RAM. Você não tem a opção de 3 ou 4GB de memória RAM, infelizmente. Porque é, de fato, um smartphone bem básico. No entanto, a versão de 16GB, você consegue comprar por menos de R$500. Aí, a versão de 32GB, você já compra por um pouco mais de R$500, mas não ultrapassa R$600. Isso se você comprar através dos links que a gente tá deixando na descrição do vídeo. E esse detalhe aí. Eu acho que até que vale a pena você colocar um pouco de reais a mais e comprar logo a versão de 32GB. Esse aqui é a versão de 16GB, inclusive. Mas assim, por que o smartphone interessante, Wanderson? Primeiro que ele é da Xiaomi, né, pessoal? O smartphone da Xiaomi, hoje em dia, tá se falando muito, né? É muito popular, os smartphones da Xiaomi. E segundo que ele vem com a interface de usuário da Xiaomi, a MIUI. Vocês estão vendo aí aquela modificação que vem na maioria dos smartphones da Xiaomi. O que é muito interessante. Isso significa que ele traz todas as funcionalidades nativamente nesse smartphone também, mesmo ele sendo básico. Olha só os aplicativos nativos que tem aqui dentro, né? Os contatos, a calculadora, o relógio, o gravador de tela, né? Só não tem o aplicativo pra usar como controle remoto porque ele não tem infravermelho. Mas ele vem com todos os aplicativos e as funcionalidades. A maioria das funcionalidades que é incorporado na MIUI, a interface de usuário da Xiaomi. Inclusive, né? Eu acessando aqui as configurações. Olha só o recurso que eu encontrei aqui. Acessando aqui configurações, tela, modo escuro. E vocês estão vendo aí que as configurações estão tudo no modo escuro. Então você pode usar o telefone tanto no modo escuro quanto no fundo branco, né? Pra descansar os olhos. Eu particularmente prefiro o modo escuro sempre ativado. E tem outras funcionalidades que vocês provavelmente conhecem, mas são detalhes pra outro vídeo. É um review mais aprimorado do smartphone. Esse aqui é apenas as minhas primeiras impressões com relação ao smartphone. E outro detalhe. Como eu falei, ele é um smartphone com tela HD. E por ele ter uma tela HD e uma bateria com capacidade de 4.000 mAh, ele tem que economizar a bateria de forma absurda, pessoal. Leva mais de um dia tranquilamente por causa da resolução que não é tão extravagante e por causa da capacidade da bateria que é de 4.000 mAh. Tanto é que vocês podem ver até no design deles, na construção, ele é um pouco gordinho, inclusive. Não sei se vocês estão vendo aí. Ele é um pouco gordinho. Então isso é por causa da capacidade da bateria. Outro detalhe. As câmeras. As câmeras, tanto traseira quanto frontal, não são... Sabe aquela coisa? Nossa, que câmera! Porque é um smartphone básico, né, pessoal? Um smartphone que custa menos de 500 reais. E eu nem vou entrar em detalhes técnicos, né? Dizer quantos megapixels tem a câmera, porque isso não importa. Olha só as fotos que eu consegui fazer através dessa câmera, né? Confere só aí e a gente volta já já. Pois bem, como vocês viram aí nas fotos, considerando o preço do smartphone, não dá nem para ser exigente, né, criticar a questão das fotos. Porque realmente são fotos ok, né? Dá para capturar, dá para você ver o objeto que você viu ali, capturou, registrou. Beleza. Mas não é fotos com, sabe, aqueles níveis de detalhes extraordinários, como você vê no Redmi Note 7, por exemplo. Então por aí você já vê. Aproveitando aqui que eu estou falando de câmera, olha só os vídeos que eu consegui fazer através desse smartphone. Registrando essas imagens aí através da câmera frontal em Full HD a 30 fps e também na câmera traseira em Full HD a 30 fps. Porque esse é o máximo do smartphone. Ele não suporta a gravação em 4K. Até porque a maioria das pessoas nem utiliza muito o 4K. Inclusive, né, a questão de não suportar o 4K é por causa do processador dele, que é o Snapdragon 439 com 2 GB de memória RAM. Então realmente não vai suportar. Olha só o resultado aí desses vídeos. Essa é a qualidade de vídeo através do Redmi 7A. Nada demais, né? Mas para um smartphone que custa 500, 600 reais, está legal, viu? Estou vendo aqui no porro do sol, né? O sol está bem baixo, né? Não está intenso. Então eu creio que com o sol bem intenso a imagem fica um pouco estourada. E é só isso aí para vocês terem uma ideia, né? Olha só aqui as flores. Está vendo? Dá para ver bem a qualidade, né? Dá para ver em detalhes os objetos. Vou mudar agora, vou inverter para a câmera traseira. Pois bem, gravação através da câmera traseira, né? Na resolução Full HD a 30 fps. Essa é a qualidade da câmera traseira. E é isso aí que tem para hoje. Deixa eu mudar aqui para mim agora, mostrar um pouco de mim. E essa é a qualidade, pessoal. Nada mal, né? Para um smartphone com 500, 600 reais. Não é mesmo? E também o áudio é original, captado através da câmera também. Beleza? Então são essas as imagens que vocês conseguem fazer através das câmeras desse smartphone que custa tão barato. Outro detalhe sobre esse smartphone é a questão do alto-falante. Na maioria dos smartphones da Xiaomi, né? Ela só costuma colocar um único alto-falante. Inclusive a maioria dos smartphones da Xiaomi também aqui na área inferior do smartphone, né? As pessoas pensam que são duas saídas. Mas não, pessoal. Aqui é só uma saída de som. A outra serve geralmente como microfone. Isso tem no Redmi Note 7, no Mi A3 e todo mundo fica perguntando Anderson, por que só sai som de um lado e o outro não funciona? Não, o outro é microfone. É realmente, não sei por que eles colocam assim, né? Parece que é para enganar mesmo. É... E aquela coisa, a questão da emissão de som é uma coisa natural, né? E essa é a altura do alto-falante. Só um lado, tá vendo? É o que tem para hoje. Então é isso, pessoal. Esse é o meu resumão sobre o Redmi 7A, um smartphone da Xiaomi que custa muito barato. Tem a versão de 16, a versão de 32 GB. Estou colocando os links na descrição do vídeo. O link também da loja que nos ajudou trazendo esse smartphone aí, que é a Dream Store. Uma loja aqui do interior da Bahia. Vocês que moram próximo, podem até visitar, pegam o endereço, é lá em Feregui Santana, inclusive. E por enquanto é só. Qualquer outra dúvida relacionada ao smartphone, deixa nos comentários. Diga aí nos comentários o que você achou desse smartphone. Você compraria para sua mãe, para o seu pai, sei lá? Ou compraria um melhor? Enfim, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.